Calo, 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 calo. Presidente, primeiramente vamos falar um pouquinho, né, nessa semana, um jogo importante na história do Clube Atlético Mineiro, a viagem para a Argentina, confronto de ida pelas oitavas de final contra o Boca Juniors pela Copa Libertadores da América. Gostaria que o senhor falasse pra gente como é que foi essa viagem, começando pela recepção no país vizinho. Teve algo extraordinário? Como é que foi? Foi uma decepção total, começando pela chegada, chegamos no aeroporto, já era quase meia-noite, fizeram com que todos os membros da nossa delegação fossem testados pela Covid, testes da Covid, sendo que todos nós havíamos sido testados no próprio domingo, no dia da viagem, estávamos com os testes todos negativos, ficamos duas horas esperando sair o resultado, de madrugada, muito frio na Argentina e fomos chegar no hotel, já era próximo de três horas da manhã. Isso no domingo, presidente. Na terça-feira, dia do jogo, como é que foi? A recepção no estádio, correu tudo como o esperado? Não, não fomos recebidos conforme a gente esperava, e como é o de costume. Começar pela comissão técnica do Boca, que pressionou insistentemente durante todo o jogo o nosso treinador, o Kuka, inclusive com ofensas morais. Eles fizeram pressão do início ao final do jogo, inclusive com a participação do treinador do Boca Júnior. Além dessas ofensas, dessas provocações que partiram do Banco de Reservas do Boca para o Banco de Reservas do Galo, a diretoria, os outros integrantes da delegação foram bem recepcionados na Argentina? Infelizmente, também não. Nos colocaram num canto do estádio, com uma visibilidade horrível, sendo que todos os outros pontos do estádio estavam vazios, que não tinha torcido, obviamente, e nós ficamos lá num canto. Adeus dará. Ao final da partida, houve algum outro episódio que pesasse contra a recepção dos argentinos? Sim, lamentavelmente, mais um episódio de uma má recepção. Nós, diretoria, estávamos saindo, andamos poucos metros, a segurança do Boca Júnior nos impediu que a gente prosseguisse, ficamos 40 minutos num corredor com uma corrente de vento, muito frio, sem podermos dar continuidade à nossa saída. Não entendemos porquê, uma vez que o estádio não tinha torcedor, não tinha ninguém, e eles disseram que era por segurança. Não sei que tipo de segurança. A não ser que seria por causa da própria comissão técnica, da própria... da próprios membros do Boca nos agredir. Eu não compreendi por que essa segurança. Presidente, o jogo terminou empatado em 0x0 e um lance específico chamou muito a atenção, teve uma repercussão muito grande, o gol anulado do Boca Júnior ainda na primeira etapa. Qual é a opinião do senhor a respeito desse lance e da repercussão que ele gerou? Olha, o lance era para ser no lado sim. Todos podem comprovar vendo o tape. O atacante do Boca empurrou com as duas mãos o nosso defensor Natan. É claro, para todo mundo que ele foi empurrado, não tem como discutir não, isso é fato. E além da decisão do juiz ter sido correta depois que ele viu o VAR, os árbitros do VAR também confirmaram que havia uma falta. Não tem dúvida disso, inclusive tem gravações aí da conversa deles. Então não tem o que reclamar. Reclamar porque anularam um gol que tinha que ser anulado, não tem o que reclamar, do meu ponto de vista. Eu acordei próximo de seis horas da manhã, liguei a televisão, até quando saímos do hotel. A mídia só falava, noticiava esse lance. Com nítida intenção de pressionar a Comebol. Nós não vamos aceitar pressão. Diante de todos esses episódios, presidente, o retorno ao Brasil ainda teve alguma dificuldade? Correu dentro do esperado? Nós saímos, chegamos do aeroporto, desembarcamos, fomos para a sala de embarque internacional, ficamos parados esperando por um bom tempo, depois veio a notícia que não era naquele lugar, entramos todos nos ônibus novamente, viajamos mais uns dez minutos para ir para um outro embarque, nos deixaram dentro do ônibus uma meia hora esperando, para depois liberar o nosso embarque. Certamente ficamos próximos de duas horas nesse vai e vem para embarcar. Quer dizer, mais uma recepção que a gente não esperava deles. Atlético e Boca voltam a se enfrentar na próxima terça-feira e é o jogo de volta, presidente. Qual é a expectativa do senhor para essa segunda partida entre as equipes? Bom, quero dizer duas coisas. A primeira, que eles serão recebidos, recepcionados, da mesma forma que eles nos receberam. Exatamente igual. Segundo, acreditamos na Comebol, acreditamos na isenção da entidade, pedimos aqui publicamente que eles indiquem um árbitro de primeira linha, um árbitro que vem apitar sem ter o peso da pressão que vem sendo feita. Esperamos um árbitro neutro que venha e faça o seu trabalho corretamente, honestamente. É o que a gente espera e publicamente pedimos à Comebol que indique um árbitro desse.